E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa campanha com o Nakai, o andarilho Você fez biquinho para falar Nakai? Hã? Você fez biquinho para falar Nakai ou foi preso a mim? Nakai... Tem que fazer né? Ficar bonitinho Continuo aqui no meu Piratas do Caribe Fez Tesouros Enquanto minha cidade melhora Vai fazer um arco É o nome do meu carinha... Não vou deixar assim mesmo Enquanto a cidade melhora não tem muito o que eu posso fazer Enquanto a vez do Rony eu almoço Mas normalmente as minhas veias é só trocar o turno Ih, deu merda aqui com a minha amiga Por quê? Só ver aqui Aumenta a taxa de pesquisa ou custo de recrutamento? Estou recrutando nada, vai taxa de pesquisa Kislev está queimando, nossa A minha amiga é casada e a mulher dela fica mandando mensagem para mim Não no sentido sexual Não no sentido sexual Mas para descobrir se eu estou no sentido sexual com a esposa dela Puxa É normal Espero encontrar isso para cortar depois Mas ok É Será não? Deixa aí Vai que ela nem vê meus vídeos Nem eu vejo meus vídeos Acho que você vê Você digita eles Ah é verdade Eu ia atrás da Matilha de Salamandros Agora eu não lembro Acho que eu ia atrás dos Lominadonts Lominadonts isso A gente vai dar um antifogo A outra que é a laranja que solta A Matilha de Salamandros Acho que é Essa solta fogo Quem tem mais munição? Não vai ter a mesma munição Só que ela tem Mais ataque corpo a corpo E Alcance Pega essa lamandra Mais bonitinha Como eu odeio esse negócio Só pode construir um negócio depois que aumenta É cara precisa de espaço né Pera aí Vou tentar arrancar dinheiro do meu vassalo Só porque ele fez isso comigo Justo Aceitaram? Hahahaha Quanto? Milão Caralho Essa aí tem que comprar eles e estão devolvendo É Pode ser que o vídeo esteja um ASMR de eu almoçando gente Pode ser que o vídeo esteja um ASMR de eu almoçando gente É Mas tá ficando bruto o negócio por aqui Eita Daqui a uns 10 turnos eu posso falar isso O... quem que é aquele ali? O de cojones, esqueci o nome do maluco Louen Leoncur É, o Leoncur Ele já tá com o grifo? É O maluco tá bravo É Sabe aquele negócio da campanha por exemplo? Você vai jogar uma campanha com o Malekith Seu rival é o Tyrion, certo? Certo Aí você se mata em Nagarond Lá pega level 22 Chega no Vort Pra enfrentar seu rival Ele tá level 7 Hahahaha Aí eu uso um mod Obviamente Que os senhores lendares das facções Acompanham Proximadamente Seu level Então se você tá level 20 Ele tá 19 21 22 Pelo menos pra dar um Pra dar um Uma briga né Senão tem graça É Eu perco eu já vi isso acontecer mesmo Tava com quem mesmo? O cara que o nome do Do cara da guarnição era Ulfric Em vez de Ulfric Esqueci o nome do cara Pera aí Tava com o Vlad Aí o inimigo dele é o É o Karl Franks Não é? Não pode falar o nome do Vlad Sem falar o sobrenome Vlad Von Karst O nome tem que falar igual a ele Vlad Von Karst Vlad Von Karst Então, mas eu tava com ele E o inimigo não é o O coisinha O Karl Franks Hum Então Ele Volta Ele aparecia lá Level 5 8 Acho que ele tava 8 E eu tava 32 Falei que porra é essa velho Mas tá bom que ele tava um pouquinho poderoso né Ainda mais com aquele Dragão dele Armas armaduras ou barrisos de rum Um monte de armas armaduras Seus feitos em alto maior levaram coletas de lâminas imbuídas com magia Primorando as habilidades de combate do seu exército Defesa de ataque corpo a corpo para todo mundo Mais 8 Perfeito Perfeito Marcha Bora Fortaleza Próximo turno construí meu marco e finalmente ganhar dinheiro Meu Deus Quanto agora? 300? Por enquanto 200 Vamos ver Próximo turno Que leve Vamos fazer uma coisa comercial E meu querido Tem como fazer? Parece que ele perdeu a capital Mas ele tem Eringrade ainda Que é o porto É, não quer Então Explorador Lestiliano Maravilhas Os jovens exploradores ambiciosos navegaram com sucesso na ponta sul das terras sul E acabaram do lado mais distante de Ken E acabaram do lado mais distante de Ken É uma terra aparentemente vazia Tão distante das terras dos homens e dos elfos Que seus tumos ainda não foram saqueados No entanto Quando os homens cobiam suavemente seus bolsos e mochilas com bugigangas e saxons O vento de O vento de X Começaram a girar e se agruparam ao redor deles Tá Elfos negros dominaram a bigorna do Val Não sei o que é isso Da Garonge também Skyeling migrando Eu não tava enfrentando eles Tava Ué Mas tem evento que faz as facções voltarem Hã? Tem evento que faz as facções voltarem Ah tá Migração dos Varg Varg É aqui também Mas até agora eu não tô vendo nada lá em Nordland não Será que eu não consigo ver, né? Tem acordo de comércio com eles? Eu vejo pela corrupção Ah tá Se tem uma tribo de Dorsk andando em algum lugar Ele tá esperando a corrupção Ou dos homensferas Ou do caos É, o meu vassalo não consegue Não consegue tomar assentamento mesmo Tipo ali ó, no fosso negro Consegue ver o fosso negro? Onde que é? Tá Show? Tá, tá aumentando Tem um aumentando por construção ali, tá vendo? Aham Aí você vê a outra cidade dele, é um portão dos escombros Tem uma ruína Ou seja, ele deve ter monstro ali Deixa eu ver aqui se não tem Deixa eu ver aqui se não tem Deixa eu ver aqui se não tem Porque se fosse horda estaria aumentando por personagens E aí tio E aí tio? Cutila lobos? O que que é cutila? Hum É isso aqui Construiu mais um tempo Vou ficar aqui pertinho da guarnição Eu tô pertinho da guarnição? Hum Não sei se eu tô pegando a guarnição Pra me auxiliar aqui Evidentemente tá Ah não, recupero em tudo Não recupero? Não sei Acho que não Quase tudo verdinho, só falta a serpente ali Ok, genia blitza Legal Eu tenho 5 de acidente e eu preciso de 8 Tem muita zoeira comigo O meu mago... deixa eu ver Confesso que eu só descobri agora esse ícone ali embaixo que ele fala quanto tempo que demora pra recuperar Aonde? De reposição Você não sabia? 2.000 horas de jogo e eu nunca reparei que esse negócio falava quanto tempo que demora pra recuperar a unidade Desde o Napoleon eu acho O Zan, o que você anda fazendo aí que você não tá vendo? Só vejo a barrinha ali e eu chuto Ah, deve ser uns 3 turnos Eu não entendo, a mulher casou com outra mulher e... Tem medo que um cara pegue ela É, cara Não que eu não... Vemos no mundo perigoso Eu não tentei, né Mas eu sei o que... É igual a outra mina lá do serviço que é elétrica Ela é casada com uma baixinha A baixinha Mas a baixinha é faixa preta em Muay Thai Aí assim, ó Ela pegou e foi fazer uma piada com a esposa dela, né Não O Ronan, ele tá afim de vo... Ele tá afim de mim, você sabia? Velho, a hora que eu olhei pra trás e ela falou isso Eu vi aquela Nanica Ela tem 3 vezes menos tamanho que eu Tô uma canelada Não, ela queria partir pra cima de mim Eu falei, tá porra A baixinha é brava Não que eu seja parrudo, né Mas tipo, tem um... 1,85 e quase 100kg E a mulher é baixinha, tem 1,60 e 1,50 e pouco E queria vir, velho Queria tirar satisfação comigo? Nem fui eu que fiz a piada? Pra cada coisa que acontece lá naquele lugar Ah, eu escrevi um livro, né Tem 91 páginas Escrevi um livro? É O que aconteceu lá no trampo? Ah Depois eu te mando se quiser Caso você tenha tempo livre pra ler Eu até tenho Tem tanta coisa pra ler aqui que eu tô com maior preguiça É a única coisa que você tem agora, né Tempo livre Caminhãozinho Caminhãozinho da massa Tá quase chegando lá Mais dois turnos O que você fez? Agora finalmente vamos construir o meu marco A Forja dos Antigos Essa misteriosa e complexa construção foi deixada para trás pelos antigos quando eles fugiram de Albion Gerações de Truth Sawyers Que acho que é Como é que é? Truth Sawyers Alguma coisa da verdade Arautos da verdade Tentaram revelar seus mistérios mas todos falharam A Forja opera todo dia até o dia de hoje Enquanto seus produtos não são completamente compreendidos ou utilizados por seus habitantes de Albion Seus remanescentes são uma das coisas de recursos de riqueza e cultura da ilha Ok? Vai dar mil de renda Alguns recursos Quatro recursos Ouro, joias, ferro e mármore Renda gerada por todas as construções mais 50% na região Olha pra mim inteira Beleza Agora o próximo marco é Esse daqui Vai começar a construir isso? Aham Seis turnos pra terminar Seis turnos pra terminar E o próximo marco já está vindo também Pra recrutar druidas Eles são o que? Tipo os falantes 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 Ou não? Não sei Não sei Ah tá Mas você falou que é a primeira vez que está jogando esse bode Hã? Hum... Vou fazer esse aqui Boa que eu poder recrutar gigante também com esse marco Pô Pô Mas já? Já 43 turnos Não tá cedo não? Vamo 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 jogo Gostei de brincar Me dá mais milão ai Vamo ver se é possível Agora é baixo Agora é baixo Vai aqui né Você tá abusando do seu vassalo hein Hã? Você tá abusando muito do seu vassalo Ele não pode quebrar a aliança mesmo Ele até pode se ele te odiar muito Ele só não quebra a aliança quando ele se recusa a entrar em uma guerra com você Ah tá Já morreu Varg e Skellig Migraram lá e morreu É Ninguém vai expulsar o cara de bordelon mesmo, é sério velho? Eu acho que não Caraca Bretonha Quinze mil facções ali da Bretonha e uns... Tira ele dali Só tem senhor lendário bolado ali velho, esse cara não ataca Ah cara, o que aconteceu nos Estados Unidos aqui que o maluco tão... Fictando todo mundo? Apocalipse zumbi Ah tá Começou lá Aqui lançou o Resident Evil 3 né, esse cara tá divulgando Ah tá, faz sentido Liberaram o Nemesis no Nova York O Nemesis Aí eles tão fudidos mesmo Eu gosto que no novo Resident Evil o Nemesis ele escolhe quando ele quer ou quando não quer matar as pessoas Tipo, no começo do jogo ele tá perseguindo a Jill lá No apartamento dela Aí ele já chega, quebra parede, joga armário, joga pedra em cima dela Aí quando ele segura a cabeça dela na mão, ele joga ela pra longe Vai desmagar a cabeça dela Renda... Ah tá Campeões da Guerra Glória, sanguinária e visceral dos salteadores e a presença certa nas guerras Seja vencendo ou morrendo Renda do espólio mais 10% Perfeito Agora descemos ali Não tem ninguém me aguardando Sem querer nós estamos muito próximos de novo Caraca, logo dois lobisomens Seja vencendo Los Tericsson e... Ritor Tirax Ué, não tá tomando atrito não? Não, eu sou imune, eu sou do tipo de Norska Ah tá Não tenho esse problema É que eu tomo um atrito do gelo. Você não é Norse, cara. Eu tenho o coração gelado. Nós somos sem camisa. Ah, tá. Claramente refutado. Ok, próximo turno é atacar. Eu acho que você pegou uma quebra de... Como fala? Você deixou eles putos que estão invadindo o território deles. Mas é justamente isso. Vocês vão ficar mais putos depois que eu tomo o território. Ah, não. Mas aí eu esquento. O exército deles é esse cara. Oi? Seria o exército desses caras aqui? Agora você corre, né? Cuidado, porque provavelmente tem uma guarnição nesse bolho das serpentes aí, mas não é dele. Não é dele? Não. Ah, não. Esse aqui é o Naculeal. O da serpente deve ser aquela outra tribo. Acho que eu vou lutar. Vai levar mais tempo carregando do que lutando essa batalha. Pois é. Aí deve estar os monstros aí nesse molho das serpentes. Tambor de guerra, chacutec. Liderança, velocidade e bônus de investimento. Vou colocar isso. Tramação. Cadê? Ah, aqui. Já veio. Já veio o automático. Vamos lá ver. Três unidades. É o firme shields. Eita, caralho. Mas quer uma briga, você arranjou. Tá. Esse aqui é fraquinho. O plantaria de massa não é tão forte também. Eita, que porra é essa? Não sei se vai dar pra vencer, mas deixa eu salvar aqui. A gente descobre do melhor jeito. Ah, dá sim. Tem muito monstro. Ah? Dá sim. Esses três primeiros aí a gente podia bater. É um lixo. Esse mistmore eu não faço ideia do que é isso. Nunca vi. Mistmore é? Então, é. Acho que é um gigante também. É isso que é maravilhoso desse mod, a gente vai ver conhecendo as coisas que a gente nunca viu. É maravilhoso. Fim guards, a gente já viu. Só tem que tomar cuidado com os anti-grandes. É. Ah, o meio é basicamente anti-grande, né? A maioria das trofas. Agora ele avoa. O maguinho, né? É. Deixa eu só ver o negócio aqui rapidinho. Beleza. Ah, vendo que você tava gravando. Depois de ontem eu... Tô fazendo isso agora. Tô pronto. Deixa eu só dar uma olhadinha. Mas cara, é tão bonitinho. É que eu pensei, pô. Toda hora eu tenho que tirar o meu mago do meio da batalha porque ele tá tomando alguma porrada. Mas é bom mesmo. Você dá mobilidade pra ele. Pô, mas eu deixo ele... Ainda mais aqui que não tem nenhuma unidade de projégito, então ele não é nem atacado. É? Aí é o Mistymore. Safadinho. Isso, é um vimeo gigante? É. Ele é anti-grande, hein? Então, cuidado. Ele? É. Ô, caralho. Nakai não vai poder bater nele. Cadê o general? Você mandar um lanceiro junto? Cadê o general? 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 E os famiguards também, muito cuidado. Nossa! Você soltou os trolhom ali? Os bichos? Aham. Deu um peteleco neles. Não faz nada, é monstro. Boa! Agora o troco segura! Aqui! 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 Nossa, já chegou espancando esse cara! Nossa, na canhão deu dois tapos ali também! Toma lança, toma lança, toma lança, toma lança, toma lança, toma lança, toma lança! Tem, 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 tem! Ah, agora vai! Agora vai o meteoro! Lá no meio! Cuidado! Sua tropa está ali! Acertou um pouco seus nocelos Um pouco a game foi! Cercado, 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 toma, 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 toma! Parece uma música de funk! Quase de... Com o Beastmore continuando... Tranquilinho aí, brigando! Olha aqui, olha aqui! Correu! Eu não vi se a gente matou o General dele! O General era uma dessas infantarias de 75 aí! Não, sim, mas eu não... Você ouviu ele morrendo ou não? Hum, acho que ele só correu! Eu nem vi se esse Beastmore é forte ou não! Ah, ele conseguiu bater consideravelmente nossa infantaria que estava lá! Falhou aí, partir os seus dentes! Claro! Não! Não tenho que entrar! Ouviu! Ó, se quiser visitar meu OP aqui no Avgo fica à vontade! Então! Eu estava atrito na água ou não? Na água? Acho que não, só em águas profundas! Deixa eu vir aqui nessa ilha misteriosa! Já que eu tenho a missão de voltar aí pra sua cidade, vou aproveitar agora. Tem um mod que eu tô pensando em colocar, que ele adiciona esses encontros que tem no mar aí, de tesouro, só que tem os encontros na terra agora. Você vai encontrar bandidos, você vai encontrar um grupo de saqueadores orques. Tipo aquele dos rebeldes do medieval? Isso. Porque aí é igual esse tesouro do mar, que você passa em cima e vai falar o que aconteceu. É bom que dá um incremento na campanha enquanto você tá andando pra caralho. Uh, o próximo turno eu vou conseguir. Passa lá, mano. Aí só Deus sabe quando eu vou ao próximo. Próxima construção. O crescimento tá muito bom. Confederação, inverno perfurante e pináculo infernal. Lá vai o holandês voador. Você fala que isso não é top de jogar, hein? É tipo o que? Igual a mim? É, mais ou menos. É que aquele caso que eu falei, ele começa sendo o vassalo do Nortilhos. Ah, tá. Ué, só quebrar. É, compensa até. Por causa do vassalo dele. Ele é um aliado bom. Ele fica no meio do nada, então ele não morre. Net me ligando. Isso é fora, velho. Oxi. Eles querem um tratado de paz comigo. Eles sempre querem. Fimuneid. Eles têm quantas cidades? Não sei. A força deles aqui tá quase meio a meio pra mim. Pra mim também. Eles devem ter alguma cidade ou... Eles têm do outro lado dentro de nós. Nem vão pegar. Deixa pra lá. Depois eu posso ir lá com um exército secundário ou qualquer coisa. Ou manda-se avassar atacar lá se tiver guerra com alguma das facções lá. Eu tô acho que com metade dela já. Não sei se convenço que Deus manda ele atacar, ele não pode ocupar a cidade. Mas ele pode ter que apagar os caras. Cara, é batido no fono com tudo. Tchau. Migração da tribo Hellspire. Nem sei que tribo é essa. Migrar para Marimburgo. Ok. Tá, Fortaleza dos Condenados, você é minha. Questão de aliança com a outra tribo de Norska que tem aqui em cima. Recusa, recusa. Não, recusa, rapaz. Vandred, o Nevoeiro Infernal o nome do cara. Por enquanto tudo tranquilo. A gente já viu o corvo, né? Já. Porém, ainda se baixa pra caramba. Esse indivíduo não é covara. Divulgou-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Morga sinistra. Vou pegar aqui meu cajado agora. Morga é raramente vista sem seu cajado, do qual parece nada mais do que um graveto de uma árvore aleatória. Mas aqueles que sabem, facilmente podem notar que ele treme com um poder mágico. Ganhei o rebanho da perdição, de graça, eventos de magia e essência global. Top. Você vai ver agora que eu vou spamar. Vou spamar essa merda de rebanho da perdição na batalha agora. É isto. Agora ali o Palácio dos Príncipes. E a outra ali é muito difícil de pegar porque é muito longe. Mas o exército dele tem um exército ali. Três de presença militar. Quatro turnos pro meu marco. Beleza. Tirar o Guerreiro Sauros ou um novo herói? Qual herói? Um veterano marcado sábio. O esquema é você tirar um descalo de Azagai e colocar o veterano, hein? Mas ele tem cometa. Não, não é tirar o Mago. É tirar os caras que arremessam a Azagai, mano. Porque isso aí, esse projeto não é muito bom. Porque ele nem consegue tirar ele, tem 160. Os Camaleões aí são da hora. Onde que ele tá? Bichinho. Antes dos Crocs seguros. Eu vou mandar ele pro Com 4, daí... É que ele já consegue, como fala? Eu só preciso mandar um personagem lá. Você consegue recrutar Camaleão, não? É só se eu construí o negócio. Mas não é mesmo dos Crocs seguros? Não. Não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Quer dizer, é mesmo desses calangos de Cristo Vermelho, na verdade. Sim, é que é assim, o nível 3 da minha cidadela já liberou o Crocs seguros. Ah, é isso. Tem o acampamento. Aí tem esse daí, o nível 3, que também libera o Camaleão e o Crocs seguros. Só que eu não fiz ele. Daí eu tava juntando pra poder pegar o excedente. Agora eu tenho excedente, eu vou conseguir puxar a Salamandra. Aí no próximo turno eu vou conseguir pegar esse daí. Não, daqui 4 turnos. Aparentemente. A construção é horrível. Eu não consigo fazer tudo de uma vez. Eu não tenho regimento aqui. Já que eu não tenho Camaleão. É tão legal o Camaleão. Eu parei de usar ele agora. Ele é bem útil. Na campanha offline eu parei agora. Vou avançar na minha aldeia ou não? Acho que não. Vou tentar tirar dinheiro de novo. Só pra encher o saco. Ah é, eu tenho uma mensagem do... do Grumbald, alguma coisa assim. Grumbald. Pra você. Quem é essa pessoa? Não, o Dorgado. Vassaliza o Zang, Rona. Beleza. Só pra... Deve ficar igual quando você passar as duas vezes da turma. Com 10 de renda. Não deu marca ainda, não? 3 turnos. Mas agora eu tô ganhando mais cidades. Não, eu tô com 291. Aumentou 90. Por que que eu não mexi o meu exército antes de reconstruir o negócio? A idade tá me afetando já. Chega para todos nós. É. Tá mandando os dois homens em cima de você. Vou mandar. Eu vou cortar a pele e fazer um casaco. Brincadeiro, algoritmo do YouTube. Deixa um saco de outro, ó. Eu fico imaginando depois que o canal chegar em mil inscritos, o YouTube analisando o canal. Pra ver se pode ser monetizado ou não. Ele vai passar só na minha campanha dos Elfos Negros. Fala, hum, escravidão. Hum, massacre. Hum, ritual. Interessante esse canal. Pacote Lisboa, dois mil reais. Tá tendo uma boa promoção aqui. O hotel urbano. Sim, o Ronald está fazendo compras enquanto gravamos. Ah. Hotel urbano? Quero patrocínio aí. A gente pode patrocinar aqui o meu canal até as balas juquinhas, velho. Ah, alcançam um turno ali? Alcanço. Ali tem mais gente. Ali vou ter que brigar. 14 pessoas. É, não preciso brigar, mas eu quero. Salvar aqui. Bora. Só porque faz tempo que eu não luto. O que acontece se eu dar automática aqui? É, quem atacou que decide. Ah, tá. Tem dinheiro aí também. É o que? Mago? Ele é corpo a corpo. A ponte aí na direção dos inimigos e corte com as cabeças dele. Eles têm cavalaria? Eu nem vi. E tem dois salteadores. Só mandar as arqueiras atacar. Bilhetezinho. Cargaria. A parada que a barra de... Tá muito favorável pra você. É, mas a resolução automática facilita bastante. Não vai ser tão simples não. Tem carruagem também. Eita, caralho. Olha, o herói tá no meio aqui, isolado. Deixa ele mesmo? Não, né? Não. Eita, caralho. Vamos lá, Morgan. Mostra pra eles. Olha, fica vendo lá na... Deixa eu ver... Tá vendo o campeão dos salteadores? Líder inimigo? Ou não? Entendi. O campeão dos salteadores aqui, onde tá a Morgan. Tá vendo? Vou pegar uma magia lá. Vou pegar uma magia lá. Tome corvo. Os barbanos? Eu joguei já, né? Eu vi ali, mas... Eles tomaram um pouquinho de dano. É, metade da vida. Um pouquinho. Olha lá, aqui onde tá a Morgan. Tá vendo? Peraí. Hoje agora foi estimado os corvos. Seu banho da perdição do lado direito. Seu banho da perdição do lado esquerdo. Ah, ali os corvos. Corvo na infantaria. Agora é a rainha dos corvos, caralho. Toma. E agora manda o corvão. Sim, talvez eu tenha pegado pesado com os inimigos. É só um pouco também. Ah, caramba. Fugiu tudo de uma vez. Se eu estivesse enfrentando um gigante, também ia fugir. Olha pra Morgan aqui, ó. Se eu não conseguir ver outra magia, eu acho. Eu tô vendo ela aqui numa pomba preta. Então, agora olha a magia que vai sair dela. E aí sim, hein. Mais corvo. Corvo pra dar e vender. Quantos corvos você tem aí, homem? O suficiente. Ah, não tem mais. Vou jogar mais um. Eu tenho um da magia, enquanto eu tiver vento de magia. E eu tenho três usos livres do cajado dela. Então, duas magias diferentes que eu posso usar ao mesmo tempo. Muito bom, muito bom.